É, passando aqui pra pedir um favor, um apelo aqui pra as pessoas que estão fazendo essas postagens aí, me comparando aí com esse tal de Lázaro aí, esse marginal, viu? Gente, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de brincadeira. Não tô no Maranhão, tô no estado do Mato Grosso, ninguém me conhece aqui. E na região aí, eu sei que as pessoas me conhecem, a chance de... os riscos seriam mínimos, mas tô em outro estado. Queria pedir, por favor, pra vocês não continuarem com essa brincadeira de mau gosto. E só avisando que daqui a pouco eu tô indo na delegacia aqui de Sorriso registrar um BO. Viu, gente? Vamos parar com esse tipo de brincadeira de mau gosto, viu? Porque, felizmente, pra ajudar é poucos, mas pra querer sujar a imagem, tem muitos aí, viu?